Ele nunca aceitou ser trocado por outra mulher. Ela cuida de mim, coisa que ele nunca fez. Ela cuida de mim e do meu filho, coisa que ele nunca fez. Quero ter paz. E foi aí que ele, assim que viu as duas juntas, decidiu bater na ex-mulher e na atual companheira dela. Ele pegou pelo meu cabelo, ele me deu soco na cabeça, me jogou no chão, eu levantei, ele me jogou no chão. Aí foi onde veio as pessoas para me defender. Começou a me ofender. Eu estava em cima da moto, eu não tive tempo nem de me defender. Eu falei, ó, peraí, deixa eu falar. Ele falou, deixa eu falar o quê? E já veio, já enfiando o dedo no meu olho. Ele aproveitou o momento em que a justiça havia retirado a medida protetiva que a ex tinha conseguido. Assim que soube da decisão, foi atrás dela e da companheira e agrediu as duas. Eu que retirei a queixa, porque eu fui ameaçada. E algumas pessoas andam me procurando, ó, você vai lá, retira, ele vai te deixar em paz. Eu fui, retirei a queixa diante do juiz. Eu fui obrigada a retirar a queixa na frente dele. Tatena, ele já sabia que não existia mais medida protetiva. Que aquela decisão tinha caído. Então ele podia se aproximar da ex-mulher. Elas estavam de moto, passando pelo centro da cidade. A gente tá em Porto Ferreira, a 240 quilômetros de São Paulo. Quando ele viu as duas juntas, aí não aguentou. De carro, ele parou e começou a xingar. Começou a xingar. A ex-mulher falou, não, peraí, esse homem não vai mais fazer isso comigo. Desceu da moto. Ele parou o carro, desceu do carro. Partiu primeiro pra cima da ex-mulher. E a partir daí, foram socos no rosto, na cabeça, puxava o cabelo dela. As pessoas até tentaram intervir pra tentar protegê-la. Mas ele já tinha corrido pra partir pra cima da companheira. E com ela também não foi diferente. Foram vários socos, principalmente na região da cabeça. Quando elas pensavam que ele tinha ido embora, Elas também montaram na moto pra sair, mas o que ele fez? Pegou o carro e ainda tentou atropelá-las no meio da rua, na cidade, no sábado, meio-dia. Depois de toda essa cena, ele fica ligando e perseguindo um casal que ele não aceita. Mostrou o papel, que ele não tava mais na medida protetiva e que isso era só o começo, que ele ia dar um cacete em nós ainda. Isso, quero viver livre dele. Que ele vá, faça uma família, viva a vida dele e deixa eu viver a vida com a pessoa que eu estou, do jeito que eu falei, seguindo as linhas.